Nós perdoamos a quem nos tem ofendido, nem a retação, mas lembrai-nos do nome, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. 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 Queridos filhos, hoje venho novamente do céu para dar a minha mensagem a vocês, pela boca do meu servo para sempre eleito e confirmado por mim mesma nas minhas aparições em Medjugorje. Sou a rainha da paz e vim do céu para dizer a vocês que com o rosário vocês podem proteger a paz, afastar e cancelar todas as guerras e castigos. Com o rosário vocês podem neutralizar Satanás e impedir que aconteçam todas as guerras que ele quer desencadear na humanidade para exterminar todos os homens e levá-los à perdição. Com o rosário vocês podem transformar o mal que agora graça e existe no mundo em bem. Com o rosário vocês podem converter e transformar os corações endurecidos dos pecadores. Por isso o rosário é sem dúvida nenhuma a arma mais poderosa que o céu deu a vocês para poderem alcançar a paz. Rezem pois o rosário incessantemente pela paz e Deus então dará paz a vocês com o rosário. Vocês afastarão as trevas do mal do mundo e farão brilhar a luz da graça, do amor e da paz. Eu estou com vocês sempre e principalmente quando vocês rezam o rosário é quando estou mais pertinho de vocês. Rezem, rezem, rezem. Por qualquer problema, rezem o meu rosário e verão que pouco a pouco um novo caminho se abrirá para vocês e os conduzirá à paz. Eu desejo que as minhas mensagens sejam conhecidas o mais depressa possível por todos os meus filhos. Vão, meus filhos, e ataquem o inimigo com o rosário meditado 24. Rezem-no durante dois dias seguidos e deem-no para dois filhos que não têm. Vão, de casa em casa, rezem o terço das lágrimas, para que os meus filhos possam se converter e voltar a Deus. Rezem nas casas o terço das lágrimas meditado número nove, para que assim os meus filhos sejam tocados pela minha graça maternal. A todos, eu dou a minha paz e a você, meu filhinho Marcos. Eu também me emocionei junto com você no momento em que você também hoje se emocionou e chorou quando a minha imagem entrava triunfalmente no meio dos meus filhos em Medjugorje. Sim, hoje você recebeu graças especialíssimas do meu coração, porque você, como ninguém, defendeu esta minha aparição em Medjugorje e tornou-a conhecida de tantos dos meus filhos aqui, nesta terra seca e dura, que tanto precisa da minha palavra e do meu amor maternal. Você, que eu confirmei nas minhas aparições em Medjugorje, como meu verdadeiro mensageiro, como meu verdadeiro filho e servo, hoje, juntamente com eles, recebeu imensas graças do meu coração. A você, derrama agora copiosas bênçãos do meu coração imaculado e dou a minha paz. Abençoo também a você, meu filhinho Carlos Tadeu. Aperto você ao meu imaculado coração e aos meus filhos aqui presentes. Também agora dou duas bênçãos especiais. A todos abençoo com amor. De Medjugorje, de Caravaggio E de Jacarei. Aperto você ao meu imaculado coração e aos meus filhos. Obrigado.